Então, eu não sei nem por onde eu vou começar, e por esse vídeo cara eu estou completamente transformada, eu não sei por onde começar, mas enfim, então, para quem não sabe ou não assiste Estilo Universo ainda, ou se você assiste, eu tenho uma notícia muito triste para agradecer, você que assiste Estilo Universo. Sabe, infelizmente, você pode estragar, primeira notícia boa, por favor, cachorro, não comece a latir, então, infelizmente, a boa notícia é, caralho, vai começar, a boa notícia é que Estilo Universo já saiu até pouco, a má notícia é que vai acabar, sim, meus amigos, Chegou o último dia, Estilo Universo está por um fio, de acabar já, o fim já está próximo, e quem quiser saber mais sobre, porque eu não estou com cabeça para explicar, porque eu estou segurando o choro, e estou com uma dor de cabeça, do caralho, Eu estou, quando eu soube disso, eu fiquei basicamente, igual o Dio, nesse aqui, cara, na moral, eu não acredito, desculpa, eu segurei o microfone um pouco, para vocês não escutarem, eu acho que eu vou batir, mas então, como eu dizia, A boa notícia é que Estilo Universo está voltando um pouco mais cedo hoje, vai voltar em março, então, é isso, galera, e a má notícia é que Estilo Universo vai acabar, quem diria, né, se dá uma ideia, é foda, e desculpa, infelizmente, Lamento estragar a infância de vocês, e estragar a graça do desenho, mas não é minha culpa, cara, porque recentemente saiu uma notícia da Cartoon Network, que eu duvido muito ser falsa, principalmente se tratando da Cartoon Network, Eu realmente espero que isso seja mentira, do fundo do meu coração, mas não é, infelizmente, é, tomara que os episódios não sejam decepcionados, cara, porque todo mundo ficou, porque para esperar meia hora, eu não sei, do nada, cara, foi tão repentino isso, todo mundo está chocado, ninguém esperava isso, cara, Estilo Universo é o melhor desenho, Eu duvido que vão conseguir fazer outro melhor, cara, apenas um show, Rick and Morty, Steven Universo, todos os desenhos que eram bons, e etc, e outros desenhos, se eu falar aqui vai ficar muito grande, orista, a mansão fóstria, cara, eu amava, eu amo esses desenhos, eu estou me segurando aqui para não chorar, cara, eu não acredito, E muitos vão pensar, ah, mas você só está fazendo esse vídeo para ter audiência, não, cara, eu não quero ter audiência, eu não sei, porque diabos eu ia querer inventar uma notícia falsa dessas, Eu vou logo em breve postar sobre isso, cara, é foda, mas é, tudo que é bom dura pouco, isso vocês podem guardar na mente de vocês agora, infelizmente, essa é a realidade, tudo que é bom uma hora acaba, É isso aí, eu vou encerrando o vídeo por aqui, antes que eu desabe a chorar, e o vídeo vai ficar parecendo um vídeo de vitimismo, e eu querendo me aparecer por causa de visualização, coisa que eu já nem tenho quase, Porque meu canal praticamente se tornou um local vazio, um mundo, um espaço-tempo, virou um buraco negro que qualquer pessoa que vem aqui, automaticamente é sugada, ou para fora, ou para dentro, Mas essa pessoa, sei lá, cara, isso aqui era, é só um hobby, mas, por exemplo, eu não vim para aqui falar do meu canal, então, desculpa, se você me odiou por causa desse vídeo, eu entendo, cara, Cara, é foda, eu não quero falar sobre isso, eu não acredito, cara, não acredito, esse universo acabou, velho, acabou, Acabou, a única razão, a única razão, a única razão, a única razão, a única razão da minha vida, mediu, acabou, 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 cara, não acredito em nada, não acredito, Acabou, velho, acabou, 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 eu sei que muita gente vai pensar, Ah, mas é só um desenho, não, não é só um desenho, cara, eu falei, são de vida, marcou as pessoas, marcou a infância, vai marcar gerações, eu espero, Não é justo, porque eu sei que eu deveria me conformar com isso, eu sei que eu deveria superar, mas eu não consigo, eu não consigo, É o melhor desenho, eu não acredito, eu não acredito em isso, mas eu sei que eu não aguento mais gravar, eu tô indignada, eu não consigo, eu não consigo, E sabe o que é pior? Sabe o que é pior, cara? O que é pior aqui? Cara, milhares de pessoas esperaram tanto isso de riado pra do nada, a Cartoon Network mudar de ideia, tipo, ah, é só mais um desenho qualquer, Se danem os fãs, tipo, foda-se que ficaram esperando, caguei pra vocês, porque a culpa não é da Rebeca, cara, a culpa não é dela, parem pra pensar, A Cartoon Network é muito, às vezes é muita fuga, cara, e tomara que eu não tome um strike por estar falando isso, mas, porra, cara, que sacanagem isso, Não se faz, isso não se faz, fazer fãs e milhares de fãs ficarem esperando uma temporada inteira pra acabar assim do nada, cara, Tem muita coisa que ninguém ficou sabendo, ai, mano, eu tô sem paciência, eu não acredito, eu não acredito, eu tô indignada, eu tô com muita raiva, Eu tô com todo tipo de emoção, eu tô com vontade de vomitar, eu tô com vontade de chorar, eu tô com muita dor de cabeça por causa disso, Foi só eu receber essa notícia e minha dor de cabeça só piora, eu não acredito, cara, o pior é que, eu sei que tudo que é bom dura pouco, eu sei, eu sei, eu sei que isso parece meio infantil, Mas, cara, é um desenho, uma lição que eu aprendi com esse desenho é como, independente dos problemas, só por um dia, só pensar em amor, sabe? Mais amor e menos problemas é como, é isso que eu aprendi com esse desenho, é a melhor coisa do mundo, cara, E, porra, Ai meu pai do céu, Chega, é muita tortura pra mim mesma, cara, Eu tô hiperventilando, eu espero que esse vídeo não tô contando, Ai, que bosta, cara, eu não queria nem estar gravando esse tipo de vídeo, porque é mó ridículo, parece até que eu tô fazendo um ramo, mas eu não tô, cara, eu tô chorando mesmo, Cara, hoje o mar não tá pra peixe, então eu vou encerrando aqui, eu sinto muito por vocês terem visto isso, cara, é, sei lá, Se quiser deixar o like nesse vídeo, comenta o que você acha disso, ai, porque eu já não tenho mais comentário nenhum, eu não tenho mais nada pra fazer.